O pedido dos produtores rurais é para o asfaltamento dos ramais da zona rural de Iranduba. Um dos ramais que eles estão falando é esse aqui, o ramal da Creuza. Esse outro fica no quilômetro 6 da rodovia Carlos Braga, onde vivem mais de 3 mil pessoas. Mais de 200 produtores rurais cobraram a posição da prefeitura sobre a situação. Muitos agricultores, alunos, tem dificuldade em se deslocar. Pessoas que trabalham lá, que trabalham em Manaus, Iranduba, já migraram para Manaus, porque o ônibus não entra nas comunidades. Passa a raspagem, mas quando chega o inverno, continua tudo do mesmo jeito. Aí a gente quer agora é o asfalto mesmo. A presidente da Câmara solicitou da prefeitura o cronograma das obras de pavimentação. Houve a discussão entre os vereadores, deliberamos sobre o assunto e nós já fizemos um encaminhamento solicitando informações de um planejamento do cronograma de aplicação desse recurso. O coordenador das secretarias municipais explicou a demora nos serviços, dizendo que inicialmente a Caixa Econômica recusou empenhar o valor de 9 milhões devido a um erro no documento. Na hora de fazer a alocação do recurso, não colocou-se o nome pavimentação, colocou-se recapiamento. E recapiamento é onde já existe asfalto, não é no asfalto novo. Esses 9 milhões ficou para ser feito o recapiamento do bairro São Francisco e Centro. Mas depois disso, em 2021, uma nova emenda no valor de 7 milhões e 600 mil, oriundos do Ministério da Agricultura, foi destinada para pavimentação. E o senador Omar Aziz conseguiu uma outra verba de 7 milhões e meio, através do Ministério da Agricultura, adaptação de vicinais, para que seja destinado ao quilômetro 6. Ele acrescenta que as obras devem iniciar no fim do primeiro semestre. Nós estamos nos tentando correr para nos viabilizar, porque também tem um período eleitoral que inviabiliza. O repasse, o repasse que eu digo é o financeiro. O empenhado está empenhado, não vai se perder o recurso. Mas para ser repassado para o município, tem até o dia 30 de junho, se eu não me engano, 30 de junho.